Música Olá, gente, espectadores do site de saúde frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estaremos falando sobre um assunto muito interessante em relação à dieta humana. São raízes e tubérculos naturais ao nosso consumo? São eles alimentos ideais ao nosso consumo? Bom, o que são as raízes e tubérculos? São o que nós chamamos de cenoura, batatas, beterraba, abóbora. Abóbora já é... ficaria numa outra categoria, mas é uma categoria extremamente similar. O inhame, o aipim... Bom, primeiramente falando, todos esses alimentos são carboidratos complexos. Você já viu quão dura é uma batata quando crua? Você consegue se imaginar mastigando essa batata crua? Não. Por quê? Porque nós sabemos instintivamente que carboidratos complexos precisam ser cozidos. O fogo faz um processo chamado destrinização de carboidratos. Ele amolece esses carboidratos complexos e torna eles mais digeríveis, pois ele transforma esses carboidratos complexos em cadeias de açúcares mais simples, assim, mais similares aos açúcares encontrados nas frutas e vegetais. Então, a única diferença entre as raízes e os tubérculos é que algumas raízes são consumíveis em seu estado cru, enquanto os tubérculos, geralmente, nenhum deles é consumível. Ou seja, a beterraba e a cenoura, você pode ver que elas têm um gosto levemente doce. Por quê? Porque se você sente algum gosto doce no alimento, é uma indicação de carboidratos simples. Ou seja, a cenoura e a beterraba ainda têm alguma quantidade de carboidratos simples ali dentro, de glicose, frutose, que você consegue sentir gosto, e, portanto, é um pouco mais macio também, por ser carboidratos simples. E o mais interessante delas é que as medidas que elas vão madurando, elas vão se tornando mais doces e mais macias, como as frutas. Deixe uma cenoura em torno de duas semanas na sua geladeira, e você vai notar que ela está bem mais macia e enrugada, até mesmo feia, mais mais doce do que ela era quando você comprou lá no supermercado. A beterraba, a mesma coisa. É por isso que é mais comum fazer suco desses alimentos, porque eles têm gosto levemente doce. E são mais macios, digamos assim. Já a abóbora, a batata, a batata baroa, um aipim, um inhame, a batata doce, cará, entre outros, são puramente carboidratos complexos, por isso que você não sente gosto algum. Entretanto, depois do processo de cozimento, eles começam a ter algum gosto. Por isso que, por um processo chamado caramelização. A gente carameliza os açúcares quando a gente joga ele na panela. Por isso a batata doce, que não era doce, tenta morder ela crua. Você vai ver que ela se tornou cozida. Então, pensa na natureza se você iria arrancar um aipim do solo, com essa casca feia e cheia de terra, e conseguir morder ele da forma que ele é. Pensa se você iria conseguir, na natureza, pegar um inhame feio com a casca que ele é, que isso aqui até com a casca bonita e já lavado, e conseguir consumi-lo da forma que ele é. E se você iria gostar de fazer disso, refeição após refeição. Porque tem animais que conseguem fazê-lo, como o porco e outros animais que contêm focinhos. Então, pensa se uma batata doce aparenta chamativa e atraente para o seu consumo. Pensa se ela cheira atraente para o seu consumo. Pensa se ela teria um gosto atraente para o seu consumo. Até mesmo a abóbora, que fica levemente doce, macia, depois do cozimento. Será que ela seria tão interessante assim? Mas aí a gente olha para as frutas. Pensa quão fácil seria coletar uma mão ou uma manga direto de uma árvore. Porque eles não vêm embaixo da terra. Não é como as raízes e tubérculos. Você facilmente acha as frutas devido a essa capacidade visual. Nós não temos capacidade olfativa, como certos animais têm, de sentir esses alimentos embaixo da terra, através do seu olfato. Saber que eles estão ali embaixo. A gente precisa conhecer a planta que o dá. Por exemplo, se você olhar para uma planta de batata sem saber que aquela é uma planta de batata e tem uma batata ali embaixo, será mesmo que você ia pensar, ó, vou puxar essa batata do solo? Será que você ia consumir essa batata depois com terra e tudo que vem junto? Porque você não teria como lavar a batata. Então, as frutas e vegetais que a gente tem aqui, por exemplo, qualquer fruta e vegetal você consegue comer sem temperar, sem cozinhar direto da mão, direto da árvore. pepino, mangas, tomates, limão, goiaba, ameixa, pimentão, temos dois abacaxis, laranjas e abacate. Todos esses alimentos você consegue facilmente consumir com gosto, sem precisar cozinhar, sem precisar alterar. Aí a gente começa a questionar, será que frutas e vegetais não seriam muito mais fáceis de serem consumidos, muito mais prováveis de seres humanos consumirem sem o cozimento, sem uma panela, sem um fogão, sem prato, garfo, saléres e facas, sal e outros temperos? Bom, eu não posso decidir com você, só posso lhe informar. Óbvio, carboidratos complexos, como esses tubérculos e raízes, são muito mais saudáveis que praticamente qualquer tipo de alimento? São. Os alimentos usualmente cozidos, eles provavelmente são os alimentos mais saudáveis. Entretanto, será que eles fariam uma grande parte da dieta humana? Será que eles fizeram uma grande parte da dieta humana ao longo da evolução humana? Durante esses 8 milhões de anos que a gente não teve fogo? Eu duvido. E existem outras questões nutricionais que os tornam menos ideais para a dieta humana. Se a gente for começar a considerar, estes carboidratos complexos nesses alimentos, que são na verdade vistos como algo benéfico pelo meio acadêmico, científico e funcional, vão ser quebrados em açúcares simples pelo seu organismo antes de poderem ser utilizados pelas células. Então, será que não é mais sensato consumir o carboidrato na forma que o seu organismo já pode utilizar do que consumir um carboidrato complexo que ele ainda vai refinar dentro do seu organismo para depois transformar em simples, que é o das frutas, para poder aí então utilizar? Será que fazer esse processo dentro do seu organismo, o processo de maduração das frutas, não seria, que aí você vai fazer meio que pelo fogo e pelo seu sistema gastrointestinal, não seria mais sensato só consumir a fruta e vegetal in natura? Já que em termos de proporções de macronutrientes é bem similar, ambas as categorias em termos de micronutrientes, frutos e vegetais sempre saem à frente do que estes alimentos. Bom, fica a dica. Esse foi Eduardo Corassa do site Saúde Fugal, espero que você tenha gostado do vídeo, compartilhe, dê um like, se cadastre na mala direta do site e do blog, fique ligado para os nossos cursos, dê um like na nossa fanpage, comece a comer mais frutos e vegetais pela sua saúde do planeta e dos animais. Não estou falando que você deva largar carboidratos complexos da noite para o dia, nunca mais olhar para eles, se você ainda tiver consumo de comida cozida, mas se você estiver sério com uma dieta crua, eu não acho que eles sejam nem essenciais, nem de extrema importância em uma dieta crua vegana. Até a próxima!